Fortemente afetada pelas chuvas, a Califórnia se prepara para mais tempestades. Os dilúvios em várias localidades deixaram uma dezena de mortos, de acordo com boletins das autoridades estaduais. O Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que espera mais dias de chuvas intensas e ventos fortes. Autoridades de emergência da zona de Montecito, a 90 minutos de Los Angeles, pediram que os moradores deixassem o local diante de uma situação que evolui rapidamente. A cidade, com casas milionárias, é especialmente vulnerável aos deslizamentos de terra por se encontrar em uma cadeia montanhosa. Celebridades como Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey têm mansões na região. Outros famosos já atenderam à ordem de evacuação, entre eles Larry David, Gwyneth Paltrow e Katy Perry. A polícia montou barricadas para impedir o acesso à região, onde várias estradas ficaram totalmente alagadas e algumas foram destruídas. Há cinco anos, deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixaram 23 mortos na cidade.